Os dados que são informados na conta de água do Samai que chega à Casa do Consumidor todos os meses podem ter alterações. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi favorável ao projeto de lei do vereador Zeca Bombeiro, que inclui na divulgação desta conta os valores separados de cada serviço de saneamento básico. É uma bandeira de todos os vereadores trabalhar nesse sentido. Ele vai dar publicidade de forma isolada a cada item da tarifa composta da conta d'água. O que vai de água, o que vai de tarifa de lixo, o que vai de tarifa de esgoto. Isso é importante. É um aculturamento que nós vamos passar na cidade para os próximos anos em função da nova rede de esgoto da cidade. E é uma forma de deixar o contribuinte bem informado daquilo que ele está pagando para poder cobrar o retorno do seu pagamento nos serviços prestados pela municipalidade. Além deste projeto, os vereadores integrantes da CCJ analisaram outras 12 propostas de lei. Duas não tinham parecer jurídico e, por isso, foram encaminhadas à Procuradoria da Câmara. Quando tiverem o parecer, voltam à pauta de discussão do grupo. Em contrapartida, quatro projetos de lei, que tratam além da conta d'água, de obras de mutirão, divulgação na TVL e uso de fogos de artifício, ganharam parecer favorável. E seguem o trâmite na Casa para, mais tarde, se passarem nas demais comissões, serem votados em plenário. Os demais projetos analisados na reunião desta terça-feira ficaram pendentes pelo pedido de vistas ou por estarem com o parecer inconstitucional da Procuradoria. Os membros da CCJ debateram o tema e esperam fazer um acordo para que os projetos de interesse coletivo possam ser discutidos também em plenário. É só levar para o plenário da Câmara de Vereadores aquilo que, efetivamente, não tenha vícios de inconstitucionalidade. A nossa formação acadêmica não permitiria que debatêssemos na Câmara Legislativa um projeto que, efetivamente, já nasceu morto. O que nós não queremos é proibir o debate, permitir que todos façam aqui o seu trabalho legislativo, porém, sem criar impensílios e fatos que denigram a imagem da Câmara Legislativa e também os próprios vereadores da Casa. No começo da legislatura, muitos projetos aparecem na pauta da Constituição porque os novos vereadores trazem novas ideias e muitos resgatam projetos que foram discutidos e, por algum motivo, não foram aprovados no ano anterior. Então, em virtude disso, a comissão está, de forma pausada, muito responsável, analisando todos os projetos, desde projetos de iniciativa do Executivo, do Prefeito, como também de iniciativa dos vereadores. Eu acho que, dessa forma, ela consegue tratar de forma igual a todas as prioridades dadas pelos parlamentares nessa Casa Legislativa.